É, ele fez a estreia nos jogos antes e depois tem o jogo mais importante que podia ter modificado a carreira dele completamente. Ele teve uma entrevista na Colômbia a falar, esse é um igual em que o Porto impacta na Luz. E o gajo tem à frente da baliza o 2-1, mas tem nos pés. E ele dá uma sapatada nele próprio, no rel, vai dar em tudo, menos bem na bola. E a bola decide viajar e vai para fora. E o Renteria, percebes naquele dia que o Renteria sentiu que a carreira dele enquanto jogador de futebol no Porto terminou.